E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô trazendo pra vocês o review do Loki, figura que saiu pela Toy Biz na coleção Marvel Legends Onslaughty Séries. Lembrando aí pessoal, quem não é inscrito ainda, já se inscreve aí no canal, vocês me ajudam muito fazendo isso, beleza? Deem aquela força aí. Gostaria também de convidar vocês pra dar uma olhada na página do Instagram do amigo Adam. Ele que tá aí com o projeto de criar heróis através de um aplicativo, né? E tem uma variedade muito grande de personagens lá, personagens muito legais, beleza? Bem diferentes. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da página dele, beleza? Pra quem quiser lá dar uma conferida. Loki, como Deus nórdico, foi introduzido nas histórias da Marvel pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. E teve sua primeira aparição em Journey into Mystery, 85 de outubro de 1962. Eu vou dar apenas uma visão assim mais superficial sobre o Loki. Lembra muito a história do Loki da mitologia nórdica. E na mitologia da Marvel, o Loki é filho de Laufey, que é o rei dos gigantes de gelo, né? De Jotunheim. Loki, na verdade, é mal compreendido, né? Ele sempre acreditou que Odin tinha um adotado pra enaltecer a grandeza do Thor, né? Que é meio que um arco inimigo dele aí no começo de suas aparições. E ele fica muito triste, né? Com essa condição de submissão em relação àqueles que tiraram ele da condição de herdeiro de gigante do gelo. E toda a sua luta é baseada em mostrar que ele tem valores, né? Ainda que um pouco distorcido daqueles dos demais. Praticamente todas as tramas do Loki da Marvel são baseadas nesses tipos de trapaça, né? E aceitação. Além de ser um gigante de gelo, né? E possui os poderes do gigante de gelo. Loki também possui poderes Asgardianos, né? Aqueles que são mais típicos, né? Como superforça, superagilidade, fator de cura, longevidade e etc. Ele também possui alguns outros poderes como manipulação de magia, telepatia, transmutação, mudar sua aparência. Também possui um superintelecto. Além de ser um excelente combate corpo a corpo e espadachim. Essa figura, ela saiu pela Toy Biz na coleção Marvel Legends Onslaut Series, no ano de 2006. E na cartela, junto com a figura, vinha também uma peça bafi pra montar a figura do Onslaut. Precisamente o braço direito. Vinha também essa espada que ele tá carregando aí, né? Que a figura tá segurando aí. E vinha também uma revista, né? Contando um pouco da história do personagem. Vale ressaltar, né? Que essa figura aqui, ela tem uma variante. Eu acredito que a principal diferença entre elas duas é a escultura, né? Da cabeça. Que a expressão facial da outra é diferente, né? Dessa daqui. Essa daqui tá mais séria. E também uma mudança aí no elmo deles, né? Que o chifre do outro, além de ser menor, é um chifre que é mais apontado pra frente. Beleza? Vamos tirar aqui as medidas da figura, né? Pra gente ter aí uma noção do tamanho dele. Olha só, pessoal. Esse lock aí, ele tá com aproximadamente 17 centímetros, né? Se a gente for medir até a altura da cabeça. Mas se a gente for levar em consideração os chifres, ele tá ali batendo um pouco mais de 21 centímetros, né? Realmente é uma figura que fica bem mais alta se a gente levar em consideração o elmo dele. Com esses chifres aí que são bem extravagantes, né? Em relação ao peso, o lock juntamente com essa espadazinha aí que vem com ele, tá pesando 155 gramas. Vamos mostrar agora a aparência aqui do personagem mais de perto, né? Como vocês estão vendo aí, a head sculpt desse lock é uma coisa muito bem trabalhada. A gente vê aí um rosto bem magro, né? Com expressão bem carrancuda. Tem aqui do lado algo que parece ser cicatrizes, né? No rosto dele. Aqui desse lado também. O olho bem centralizado, bem pintado. Sobrancelha bem pintada. Realmente é uma escultura de cabeça muito bem feita. A gente tem até aqui uma pequena coloração no lábio. Eu não sei se vocês vão conseguir ver pela filmagem. Mas o lábio dele tá pintado de uma corzinha mais escura, né? Muito legal. Muito bem feito mesmo. Sem falar nesse elmo dele que é realmente muito bem esculpido. A gente tem aí um nível de detalhamento muito grande, né? Aqui em cima. Eu não sei exatamente que tipo de bicho é aquele que tá esculpido ali. Mas é um bichinho com orelhas, né? Não sei dizer o que é. Que espécie de animal. Mas tá aí num dourado. O restante do elmo é como se fosse uma tiara, né? Que tem aqui cor cobre. Que tá segurando o chifre, né? Um chifre aí como se fosse de bode bem enrolado. Eu acho muito legal. Essa coisa extravagante aqui, né? Lembra muito coisa de quadrinhos mesmo, né? Essa extravagância aí. Tem um pinozinho dourado também. E o restante é como se fosse, né? Um pano sobre a cabeça. Que lembra muito aqueles negócios árabes. Da galera que coloca ali um pano com a tiara. Pra se proteger do sol. Muito legal. Embaixo a gente tem aqui verde. E no pescoço a gente tem uma tonalidade de marrom. Essa capa dele sai, beleza galera? Eu vou tirar aqui pra ficar mais fácil de fazer o review. Depois eu mostro ela separadamente. A gente tem uma ombreira que também tá muito detalhada. Tem uns pinos aí. Umas marcas de combate. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Como se fosse desgastada aqui. Aqui a gente tem esse negócio meio que de bobo, né? Palhaço medieval. Também a gente percebe uma costura aqui. Tem uns detalhes aí do tecido repuxado. Muito massa. Do outro lado aqui a ombreira. Aqui atrás a gente tem também, né? O mesmo babado ali da frente. Com as marcasinhas aí da costura. O uniforme dele é verde, né? Como é bem clássico do lock. Muito detalhado a escultura, né? O tecido aí repuxado. Aqui nas costas também. Aqui a gente tem uma manga longa. Com um bracelete. Que também teve todo um cuidado aí na hora de ser esculpido. Bracelete cinza. Com os detalhes ali marrons, né? Credo que são as tiras de couro. Que estão segurando o bracelete. E aí eles vêm ao redor de toda. O braço dele. Né? Muito caprichado isso. Tá todo pintadinho aí. Como vocês estão vendo. Aqui na mão dele a gente tem... Um formato de pegada, né? Como se fosse pegando alguma coisa. Dá pra colocar a espada também nessa mão. E o dedo aí. Aquele dedo do meio que eu esqueci o nome dele. Tá aí com o anel. Pintadinho de verde também. E a gente tem até as unhas. Que foram esculpidas também, né? Acho que dá pra vocês verem aí. Sim, vale ressaltar, galera. Que ele também tem um anel. Nesse outro... Nessa outra mão aqui, ó. Colocaram um anelzinho verde aí em cada mão do Loki, né? Muito massa. Aqui na cintura a gente tem esse cinto. Que é só uma tira de couro amarela. Com um broche ali. Amarelo também. Aqui a gente tem essa espécie de... Eu não sei como é que chama essa parte do... Da roupa. Mas... É como se fosse uma sobra lá de cima, né? Do traje que ele tá usando. E aqui tá preso pelo cinto. Isso não é propriamente da calça. Aqui na calça a gente tem também um nível de detalhamento muito grande do tecido. Dá pra ver até uma musculatura. Marcada aí por baixo, né? Desse lado aqui também. Também tiveram cuidado de colocar esses detalhes aqui, né? Os pininhos da joelheira. E aqui na região da bota. A gente tem uma bota marrom e amarela. Cores bem típicas aí do Loki. O cano da bota marrom. Com esse babado aqui. Eu não sei como é que chama essa parte do cano. Mas enfim. Tá de outra cor, né? Amarelo. Muito bem pintado também. A Toy Biz como sempre muito cuidadosa. Nos detalhes das figuras, né? Nessa coleção Marvel Legends. E aí o solado amarelo. Uma ponta da bota também amarela, né? Uma pontinha aqui atrás levantada. E aqui embaixo um pininho pra gente colocar em alguma base. É uma figura que eu não vejo ela ser muito valorizada. No mercado de figuras usadas. É uma figura que você pode encontrar até por um preço razoável, né? Em comparação às demais. Não sei porquê. Porque pra mim é uma figura muito bonita, né? Até os dias de hoje. Lembrando que é uma figura de 2006, beleza? Aqui a gente tem a capa. Eu tenho os dois pininhos aqui pra pregar ali nas costas dele. A gente tem todo um trabalho de texturização aqui nessa capa. Como vocês estão vendo, aqui por fora é como se fosse um couro, né? De algum animal. Tem até uns tracinhos aí que lembram muito, né? O couro de algum tipo de animal. E aqui por dentro a gente tem como se fosse, né? Todos os retalhos, né? Que foi costurado. As partes do couro. E também isso pra mim revela um capricho muito grande da empresa. Na hora de produzir a figura. Porque por trás, né? Ela fez essa costura aqui. Com todo esse retalho. E na frente. Ela fez esse acabamento aqui. Né? Mais liso. Só com a texturização. Pra lembrar o pelo de algum bicho. Sem falar que a gente tem todo um caimento aí. As dobras. Por último. Mostrar aqui a vocês a espada que vem com ele. É uma espada toda incrustada de runas. Como vocês podem ver aí. A lâmina dela tem várias runas desenhadas. A gente tem aqui um cabo. Até simples. Só ali preto e prateado. Com uma rodinha ali na parte de cima. Pessoal, essa figura aqui do Loki. Ela é baseada em alguma história específica do Loki. E do Thor. Eu não vou lembrar o nome agora. Exato. Mas eu acho que é Irmãos de Sangue. Eu vou ver se eu encontro uma imagem. E coloco aí pra vocês. Vocês vão ver que. Essa aparência aqui. Tá muito fiel. A história. Né? Em questão que eu tô falando. Em relação às articulações. A gente vai ter aqui que ele gira. A cabeça. Não vai muito. Por conta dessa parte aqui de trás. Né? Que impede. Mas eu acho que tá suficiente. Essa rotação aqui. Pra baixo. Ele não olha praticamente nada. Os ombros não sobem muito. Pela questão da ombreira. Que não permite. Só vem até aqui. Infelizmente. Subir também só sobe até aqui. Pela questão da roupa também. Que impede. Ele tem uma articulação aqui no bíceps. Que gira. Uma articulação dupla. Muito boa. Aqui no cotovelo. Tem uma articulação aqui. Que gira no antebraço. Nesse braço de cá. Pessoal. Eu consigo girar. Tanto no antebraço. Como vocês estão vendo aí. Como consigo girar também na mão dele. Não sei se vocês vão perceber aí. No vídeo. Mas eu tô girando os dois aqui. A mão. E também o antebraço. Nesse outro braço. Eu não consegui girar. Eu acredito que é porque o plástico tá muito duro. E eu não quis forçar com medo de quebrar. Mas se gira nesse. Provavelmente gira nesse também. Aqui no abdômen. Ele vem pra frente. Muito pouco. Quase nada. Pra trás. Ele vai mais do que pra frente. Gira. Aqui na cintura. Aqui nas pernas. Como né. De praxe. As figuras da Toy Biz. Abriam aqui os 180 graus. Pra frente. Vem bastante. Isso aqui não impede de nada. Porque é de um material bem mole. Pra trás. Vem bastante também. Gira aqui na coxa. Tem uma articulação dupla aqui no joelho. Que é muito boa também. Aqui na canela. Ele gira na altura da bota. E isso torna a articulação bem disfarçada. A gente quase nem percebe que tem uma articulação aí. Aqui no pé. Ele vem bastante pra trás. Vem bastante pra frente. Vem assim de lado. Um pouquinho de nada. Bem pouco mesmo. E aqui no pé. Ele tem uma articulação. Na ponta. Que vai pra frente. E pra trás. Também. Pra baixo no caso. Pra baixo também. Começando aqui por essa figura do Thanos. Que eu já trouxe review dela aqui no canal. Vocês vão ver aí como é que fica. A relação entre os dois. Eu acredito que tá bom. Tá um bom tamanho. De diferença entre os dois. Esse Loki realmente é uma figura bem grande. Quando a gente compara com os demais da coleção. Trazendo aqui o Thor. Eu acredito que tá perfeita. Essa proporção. Aí entre as duas figuras. Esse Thor da Toy Biz realmente também é um bichão né. De grande. É uma figura realmente muito chamativa na coleção. Principalmente quando a gente analisa ele juntamente com a capa. Dá todo um volume né. Bem legal a coleção. Eu acho que essas duas figuras aí juntas. Né. No expositor. Fica realmente uma coisa muito muito legal galera. Figura do Hulk. É. Da história Planeta Hulk. Que saiu pela Hasbro. Como vocês estão vendo. Esse Hulk aí não é tão grande né. Se a gente for levar em consideração ali os chifres do Loki. Fica um pouquinho maior ainda do que o Hulk. Mas não deixa de ser uma figura muito legal. Tá um pouco ultrapassada. Mas essa figura do Hulk eu ainda gosto muito. E tem review dela aqui no canal também. Beleza. Por último. A gente tem aqui a figura do Homem de Ferro 2020. E vocês estão vendo aí como é que fica né. Um lado a lado. O Loki ficou maior do que ele né. Por incrível que pareça. Pessoal. Trazendo aqui a figura pousada né. Pra dar minhas considerações finais. De uma forma geral. É uma figura que eu ainda considero muito bonita. Até para os dias de hoje. Como vocês estão vendo aí. Ele tem uma boa escultura. Né. Bons detalhes. Bom acabamento. Ótimos acessórios né. A espada e a capa. Eu acho que dão um charme. Bem especial para a figura. Né. E de certa maneira agregam valor a ela. Eu acho que a desvalorização. Se dá pela questão da pouca mobilidade. E ser também uma versão muito específica. Do personagem Loki. Talvez uma história que não tenha. Né. Feito tanto sucesso. Esse Loki para mim é uma figura. Que mesmo até hoje. Né. 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 Ela continua muito bonita. Para se ter na coleção. Vocês viram aí também. Que a escala dela é muito boa. Ela fica muito bem. Com aquele Thor. Da Toy Biz. Né. Então é isso galera. Quem gostou do vídeo. Deixe aí o like. Se inscreve. Se não ainda é inscrito. Ativa o sininho. Continua acompanhando aí. O canal. Para os próximos reviews. Então. Deixe aí seu comentário aí. O que é que vocês acham. Se vocês gostam dessa figura. Valeu aí. A quem acompanhou até aqui. E. Até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho